Qual que é a brisa da lata fechada? Mano, não foi de propósito. Foi sim, mano. É porque você ganha só na lata, você tem que ficar com a lata o mês inteiro. Eu falo a real mesmo, não foi de propósito. Por quê? Aquela lata era pro story, e eu tava segurando ela pra gente gravar o vídeo. Eu abri ela no primeiro vídeo que eu gravei, e os outros dois, ela já tava aberta, tá ligado? E aí, o que que aconteceu? Eu fiz um story de manhã, falei, pô, vou pagar a da Benga aqui, marcar eles, dar uma moral, né? E tava fechada. O CENIC me alertou, falou, mano, tá bebendo um bagulho fechado aí, dá pra ver que tá fechado. Aí eu falei, não, beleza, vou deletar nisso lá, ingeri, é internet ruim, eu apertei pra deletar. Passou meia hora, eu puxei o celular de novo. Quando eu vi, já tava no Brasil inteiro. Meme no Twitter, os bagulhos, tava tudo. Aí eu brinco, mano, eu entrei na zoeira com a galera, mano. Tipo, não tem o que fazer. Todo grupo de marketing, eu acho que recebeu esse vídeo, tá ligado? Recebeu, mano. E foi até que o marketing bom, eu fiquei com cagaço, fiquei nos primeiros minutos, falei, caralho, mano, fodeu. Meu Deus do céu, olha a imagem que pode estar dando também. Mas todo mundo propagou sua imagem. Mas eu falei, tipo, caraca, eu não denegrei a imagem do produto, tá ligado? Virou um meme, rodou o Brasil. Se, caso os caras virem falar comigo, eu vou mostrar os números de tudo o que aconteceu. Mano, meu story nesse dia, eu tinha pedido a Vivi Namoro um dia antes, e aí nesse dia aconteceu essa parada. O story tava tendo duas milhas, duas milha e pouca, tá ligado? Nossa, mano. Mano, mas a gente conversou com o Balinhão, o Balinhão falou assim que, tipo, às vezes os caras mandam um estoque que você tem que manter e fazer conteúdo pro mês, pra não ser quanto tempo. E, pô, às vezes você tava segurando a parada, porque, mano, se eu usar aqui, não dá pra usar mais tarde. E o meu, eu não posso usar o mesmo do Balinhão. Eu sou contratado lá na Gringo, o Balinhão tem um contrato do Brasil. Então, tipo, a bang dele é uma e a minha é outra, tá ligado? Porque no Brasil tem as paradas de saúde, não sei o quê, que não deixa a bang da gringa entrar aqui. Eles falam que não é apropriada pro país, nananana. Então, eu tenho uma bang que eu trago lá da gringa, eu tenho que trazer. Última vez eu paguei em duas caixas mil reais. Duas caixas com... Então, tipo, eu tenho que fazer com o que a gente tem. E nesse dia era três vídeos e uma lata. E eu precisava pegar a abertura. E aí, de manhã, foi o que lascou, né, mano? Mas, porra, foi um meme, foi zoeira, eu brinquei junto, tá ligado? Hoje, eu falo, o Mítico falou, você ficou mal, não sei o que. Eu fiquei mal, tipo, cinco minutos. Quando eu olhei, falei, caralho, mano, eu fiz um bagulho, virou um meme, eu tô aqui de boa, não deu merda, assim? Falei, suave, pô. Mas qual que é a brisa da bang, mano? Ela chegou fortão, tem alguns influencers, mas a bang vende no Brasil. Qual que é a brisa da bang? Cara, a brisa era que eu era um fã de tomar essa parada na academia. Ela começou a vender um monte de academia. Eu era fã, em 2014 mesmo. Tomava, pá, todo mundo da escola, assim, de academia de 14 anos. Põe uma bang estourada pra lá? Estouradaça. Você vê um monte de carrinho de bang passando, que tá entregando, você... Um monte de posto vende bang, tá ligado? Não sabia, mano. Lá, de venda, ela bate de frente com as maiores. Bate mesmo, sabe? Muito mesmo. Então, a bang, tipo, eles tão querendo crescer pro Brasil, porém, eu acho que não começou. A Monster chegou agora já com uma bebida deles, que bate de frente também lá na gringa, com a bang, veio pro Brasil e a bang tá pra chegar também, que é tipo o mesmo produto. Então, eles estavam preparando o marketing, preparando a imagem, pra quando chegar no Brasil já... Sim, sim, sim. Então, os influencers meio que, tipo, começaram a esquentar isso, pra quando chegar a galera falar, opa, já lembro que tal influencer fez a propaganda. Porra, a bang então é inteligentíssima, velho. E eles só cresceram através de Insta. Todas as marcas têm um monte de outras coisas, de televisão, um monte de coisa. A bang, desde que começou, sempre pagou a galera de Instagram. E hoje a marca vende mais de 500 milhões de dólares, tá ligado? Tipo, bate de frente com o Red Bull Monster lá na gringa. E quando chegou na galera que você tinha tomado o bang fechado, eles falaram o quê pra você? Falaram nada. Ficou de boa, ficou rindo, de boa. Sério mesmo. Tipo, os caras falaram, foi bom, tá ligado? Tipo, foi suave. Não teve reclamação, assim. Foi tipo, só obrigado por ser da bang. Eu acho que nem viram o vídeo, porque eles só falam bem dos vídeos, tá ligado? Eu acho que nem chegou esse vídeo pra eles falar, ó, chegou isso, o que a gente acha é isso. Não chegou neles. A gente ficou tipo, eu e o Seringxin preparou todas as métricas, tipo, deu merda, os caras vão vir pesar? Tenho aqui todas as métricas de visualização, meus stories batendo 2 milhões do dia inteiro. Tinha 20 stories, sei lá, 15, 20 stories. Tava tudo com 2 milhões, eu falei, deu bom, tá ligado? Deu bom, não foi ruim pra vocês. Mas foi de boa, os caras eram muito de boa. Quem me contratou foi até a mulher do dono. Caralho! Eu chamei ela no direct do Instagram e foi assim que começou. Porque eu era fã da marca, mano, você acredita? Ô, Bang, queremos você aqui. Ah, Bang é foda, mano. Parabéns pelo trabalho que tá fazendo. Quer provar aí? Dá um gosto. Tem gostinho, viu? É energético gostinho. Pode falar, pode falar. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Tem uns que eu não gosto não, mas esse aí eu gosto. Nossa, mano. É de... Frambuva, sei lá. Uva, framboesa. Frambuva. Nossa, mano, gostoso. Vou tomar mais um gosto. Bang. Esqueci.